O atacante Peter Garra do Santos, artilheiro da Copa do Brasil, do Brasileirão e também da atual Libertadores, espera um confronto difícil contra o Valles Hartfield. É o nosso início nas quartas de final da Libertadores da América e os confrontos estão aí. Tem duelo de brasileiro, o Galo vs o Corinthians. Só que antes disso temos Campeonato Brasileiro, Londrina e depois o Inter na nossa Vila Bilmiro. Vamos pegar o Valles hoje no Ida e também no Volta. E no meio dessa bagunça temos jogão contra o Fogão, que aliás é o líder do Campeonato Brasileiro e está a 4 pontos, mas a gente está na busca. Vamos lá então hein mano, olha só como está o estádio do café, o estádio onde o Londrina manda seu jogo, torcida apoiando o time deles, mas a gente tem que vencer para seguir na busca do time do Botafogo. Bola rolando, já detona o botão do like, já tem presente para o Pit, Pit Bull de Cavadinha. Para começar como? Para começar como? Daquele jeito, comemoração estilo Ronaldinho Gaúcho. Um golaço, um golaço, um presentaço também do zagueiro do Londrina e aquela cavadinha de categoria do Peter Garra. Vamos lá Pit, já abre jogada, é o time do Peixe querendo o segundo gol. Está terminando o primeiro tempo, Londrina entregou aquela paçoca, depois o jogo ficou bem morno. Mas o Peixe vai em busca, Pit Bull na área, quem sabe o cruzamento perfeito. Demoraram demais hein, toca aí no Camisa 9, no Marcos Leonardo, devolve ela para o Pit. É agora Pit Bull enraivado, protegeu, bateu e defendeu o goleiro. Mas tem sobra nossa hein, aí o Pit, naquele esqueminha, tentou o drible e cadê o pênalti? Ah, juizão, ajuda a gente aí. É agora hein, é agora. Pit Bull acelerou, pediu essa, o Gabriel está na frente, tirou de bicicleta. Mais uma bola sobrando para eles tentarem o contra-ataque. Aí vem ó, Londrina chegou, ficou de frente, não quis bater, tocou de lado. Aí a tabela acontece, mas o chute é horroroso. Pit, vamos lá Pit, dá sequência no lance, bota a velocidade, o cara está puxando, o juiz não faz nada. Pit Bull só protege, boa, isso garoto. Speed Mendonça sobrou ela com o Pit, e bom, guardou. Pit Bull, gol do Santos, mais oito no cartola para o Pit. Com o primeiro, 16 no cartola, gol do Santos, tabelinha, Pit Bull na canhotaça, ele é imparável. E o Londrina tenta diminuir, é o peixe que busca essa. Pit Bull já vai iniciando mais um ataque, mas não dá mais tempo. Fim de papo, um golaço no início da partida. Superamos o nosso gol mais rápido da vida no início da série aí. E agora cara, fizemos mais um ainda no final da partida. Já tem bola rolando, bora que bora. É foco na missão, hein, jogo contra o Inter, e temos informações que o Botafogo perdeu na última rodada. Então a distância aí do líder caiu para um pontinho, e chegou a estar nove no último vídeo. Falta para o Inter, Lucas Ramos na batida, o João Paulo. É gol do Inter, mas dava para pegar, hein. Nem foi tão no canto e foi lá de longe. Será que é o João Paulo no gol? Não é o João Paulo. Por isso, véi. O João Paulo não tomava uma dessa, ó. Nem foi tão no canto. Lateral para o Pit. Matou ela ali, deu uma lambretinha no marcador, correu para a linha de fundo. Vamos para cima, Pit. Vamos para cima. Vai para cima deles, Pit. Limpou. Falta nele, pai. Falta no Pit Bull. Encaramos ali, ó. E já chegamos tirando do camisa 19 do Inter. Tem bola na área, tu tá ligado. Pede essa na primeira trave. Vai, Soteudo. De novo, é nossa. Boa, trabalha, cara. Soteudo. Pai tá chegando. Vai de primeira, Pit. E buu. Parou no rebote. Não tem como. É o Wesley. Empata a ti. Ele empata o jogo. Daí o Colorado vem em busca dos dois. O dois a um que vai voltar eles na frente do placar. Mas passou longe. Rapaziada, a parada é a seguinte. Temos que depender demais do Pit Bull, né? Já é tradição aqui para o Santos. E o Pit quer jogo. Ele pede essa. Vai para a linha de fundo. Puxou o cruzamento com desvio. Temos descanteio. Temos bola parada. E bola parada é sinônimo de cabeçada do Pit ali na grande área. Quem sabe, hein? Vem do jeito que a gente adora. Ah, foi puxado, mano. O cara, mano, deslocou o Pit Bull. O Santos recupera. Sorteu de abrir o jogo. O Pit Bull está passando sozinho. Pediu essa. Goleiro danado. Ah, goleirinho danado, Keyler. Pegou. Defendeu. A queima-roupa. E vem bola cruzada. Pit Bull nela. Testou no canto. Vai, Keyler, de novo. Está pegando tudo o goleiro do Inter. Boa, Pit. Escorou. Agora. Bate para o gol. Ou toca. Um ou outro. Um ou outro. Bateu na trave, cara. Que chance do nosso camisa 8. Cara, pode ser a nossa última possibilidade de virar esse jogo. E o Pit está sabendo. Já dominou. Já encarou. Conseguiu achar espaço. Abriu para o chute. Foi travado em cima da hora. Ah, mano. Mais um pouquinho a gente finalizava. Vai ter mais uma. Bate antes que acaba. Antes que acaba. Pit Bull. Boa bola. Vai, Soteudo. Boa nada. Mandei muito forte para ele. Mas vamos pressionar aí o jogador do Inter. Ele entregou. Valeu a força física do Pit. Já chamou com o Soteudo. Tabelinha acontece. Vai, Pit Bull. Vai, Pit Bull. Botou na frente. Bateu. Explodiu na defesa. E acaba o jogo. A bola da virada, velho. Era essa. Mas o Botafogo tomou um canudo do Fluminense. 4x1. Então, com esse resultado, a gente iguala o Botafogo em número de pontos. Fluminense volta a sonhar com o título também. Mas, ó. O saldo de gols aí do Botafogo em relação ao nosso time está de 8. 8 de saldo. 22x14. Rapaziada, primeiro jogo da Libertadores, quartas de final, hein? O jogo é na Vila. Aí tu já sabe, né? O negócio é buscar a vitória aqui confortável para ir lá para a Argentina com uma boa vantagem. Tem jogada, tem ataque, tem bola para o velho Sartfield. Primeiro ataque, hein? Tabelinha ali de fora da área. Arriscou de longe. O que eles fizeram com o João Paulo, velho? Estão deixando ele no banco. Será que o cara está lesionado? Deve ser. Não é possível que estão mantendo esse camisa 25. O cara tem mão de canguru. Ele não estica o braço. Não vai pegar nunca. Soteudo. Pitbull na passagem. Dominou. Foi para cima. Carne e taça dentro da área. Olhou. Cavou. Olha a bola. Não sai. O gol do Patati. Bate no travessão. Defesa do velho sai jogando. Sai meio arriscado, meio assustado, alvoraçado. Mas eles se livram do nosso gol do empate. Pode ter um bom lance. Pitbull chegando na área. Fechamos, hein? Manda por cima. Caprichou. Vamos ganhar essa. Escorada do Pit foi boa. Recupera o Peixão ainda a posse de bola. Vai Pit. Levanta ela. Ameaça o drible. Marcação vem. Volta de novo um pouco mais recuado o time agora. Trabalha. Pit. Vai. Arrisca Pit. Arrisca. Puxa para a canhota. Fecharam com dois, velho. Fizeram a parede ali no Pitbull. O time ainda segue. Tabelinha. Vamos passar Pit. É contigo agora Pit. É contigo Pit. Fintou bonito. Olhou. Caprichou. Mandou. Pegou no braço. No braço do zagueiro. Foi sem intenção. Mais, mais, mais. Vamos lá Pit. A bola agora é boa. Dá aquele chutaço para o gol. Vamos ganhar escanteio, rapaziada. Olha a cara do Pitbull de desesperado, né? Sabe que o resultado está horrível para a gente decidir lá na Argentina. Mas ainda tem jogo. O Pit está nela. O Pit voa. O zagueiro antes dele tira. Vamos encostando. Contigo Pit. Vai para cima dos caras Pit. Nossa. Era o elástico. Era o drible da vaca. Ele estava fazendo bonito. Ainda com o Pit. Tocou para o soteu do calcanhazinho. Vai, bate para o gol. Caiu. Não foi nada. Levanta Pitbull. Levanta Pitbull. Vai, meu filho. A galera está jogando, velho. Levanta. Tem bola. Tem bola. Tem o Santos chegando. Pitbull foi para a grande área. Cruzamento é para ele. Subiu. Testou. Guardou. Gol do peixão. É do cachorro brabo. Ele Pitbull. O Peter Garra sobe. Ele pega um elevador e chega antes dos zagueiros. Está empatado, molecada. Nossa sobrevida na Libertadores está nessa cabeçada. Pitbull partiu para cima. Fez uma finta maneira ali. Sofreu a falta. Vai geral, hein. Geral, geral do peixe para a área. Pitbull no esquema. Juiz só deu dois de acréscimo. Maluco me dá essa bola ali. Nossa. Apresentaço para o Vélez, né. Fim de jogo. Empate na Vila Belmiro. Duelo de líderes. É, no Engenhão no estádio Newton Santos. A escalação do peixe aí na tela. A bola rolando. Só a vitória para nos colocar na liderança. Empate segue todo mundo igual. E é claro, se o Botafogo vencer, a vantagem sobe de novo. Para três pontos. Vamos lá, Pitbull. Já dispara. Pede essa. Vai na parede. Ele é muito forte fisicamente. Já pediu ali. Acelerou. Chegou. Foi puxado, né, pai. Mas consegue dar o toque. Estou passando. Vai, mete um calcanhar. Meteu bola na área. A ideia era boa. Só que pegou muito alto, né. O Marcos Leonardo não chegou. Os dois são líderes. Mais um primeiro tempo horroroso. Tiquinho Soares versus Pitbull. Estão no 0x0. O Botafogo já está mexendo aí com 5 do segundo tempo, hein. O treinador não está curtindo o que está vendo. Aqui o Pitbull limpou. Mas para bater foi deslocado. O Juizão estava marcando só tiro de meta. Vamos lá, Soteudo. Pitbull. Está marcado. Ele abre o jogo. A bola é boa demais. O Patati deixou para o Camisa 17. Aí o zagueiro veio e tirou. Tem hora que não dá para entender o nosso time, não, vai. Bola está com um. O cara devolve de graça para o adversário. Bora. Bora, bora. Pede essa sai do impedimento. Posição legal do Pit. Mas eu acabei deixando ali. Dominamos já atrás da linha da bola. E o pênalti. Não marcado. Pênalti não marcado. É polêmico o lance, hein? Duelo de líderes. Um pênalti aí. Vamos ver. Vamos ver. Pitbull dominou. Chegou. Puxou na canhota. Era para bater de direita, Pitbull. Vamos lá. Movimenta, movimenta. Pé de lançamento. Ele perdeu. Mano, o que ele fez, caras? O que ele tentou fazer? Olha o Botafogo aí. Luiz Henrique na cara do gol. Vai pintar. Tira a defesa do peixe. E agora tem, pai. Agora tem. Pitbull embaçado, segurando, esperando o Soteldo. Chama de tabela. Calcanhazinho ali funciona. Soteldo está passando bola para ele. Muito forte. Pitbull. Vai que vai. Aciona. Mais na frente, moleque. Faz a passagem. Toma que atua. Um, dois, compai. Um, dois, compai. Pitbull botou na frente. Sai da frente que ele vem. Lucas Perri defende. Mais uma. Pitbull. Embaçado briga. Recupera. Chama. Ah, ele errou. Não acertou. Deu o passe ali para o Camisa. 22. 72. Camisa 12, aliás. Vai lá, Pit. Isso, moleque. Vai ter mais um lance. Falta para o Botafogo. Teve a vantagem do Pitbull. Teve a outra falta. O Juizão deu a falta em cima do Pit. E dali é melhor, cara. Ali é o melhor lance para a gente. Pitbull na cobrança, hein. Pitbull pela primeira vez na carreira. Batedor de falta. Ele manda. Lucas Perri. Palma. A gente não meteu tanta curva. Mas a primeira falta é da nossa vida. Caraca, mano. Não batemos tão bem no canto. Mas a gente até acertou. Primeira batida dele ali. Botando o Perri trabalhar. E esse passe que não sai. Que não chega. E o jogo acaba 0x0 no Newton Santos. A gente teve a bola com o Pitbull para assumir a liderança do campeonato. Naquela cobrança de falta. Vamos que vamos, Taça Libertadores. É uma decisão atrás da outra nas duas competições. E aquele presentinho que a gente quase ganhou de novo, hein. 1x1, cara. 0x0 a gente está sendo eliminado. Aqui no jogo tem o critério dos gols marcados fora. Então o Vélez tem vantagem e ainda está jogando no estádio deles. E começam ali no ataque. Tem jogada pela direita. Chegou centralizado. Esse é o Lucas Prato. Jogando o galo no São Paulo. E meteu uma bola na gaveta. Lucas Prato Vélez 1x0. Com esse resultado a gente precisa fazer um gol para forçar a disputa de pênaltis. Caso a gente não faça, estaremos eliminados. Vamos lá, time. Vamos lá. Pitbull chegando. Bola para ele. Ah, perdemos. Eu quis bater de primeira, véi. Dava para, de repente, tentar dominar o menos ali com a canhota. Ah, véi. Não pode, mano. Ah, eu já tinha chegado, né. Já estava um zagueiro ali dando carrinho também. Se a gente dominasse, ia dar ruim. Bora, Pit. Vamos. Tabela contigo. Puxa na canhota. Até o camisão 8 travou o nosso chute. O próprio companheiro, véi. Quando não é para dar certo, nada dá certo. Ah, vamos lá, peixe. Vai, cara. Bate aí, goleirão. O primeiro tempo está acabando. Ah, o chute dele. Eita vida. Bora. Abertura ali boa do Pit. Maluco Patati já sofreu a falta. Bateu rapidinho. Aí o Pit. Chamou de tabela. Pediu na frente. Já tenta o giro. Olimpo bateu na canhota. Ela passa raspando a trave direita do goleiro. E o Vélez vem respondendo no contra-ataque. Felipe Jonathan sozinho, marcando dois. Eles conseguem sair. Lucas Prato de novo. Lucas Prato. Não sei o que fizeram com o João Paulo. Mas agora o goleiro dessa vez pegou, hein. Tem escanteio para eles. A gente não pode ficar tão recuado. Temos que pegar aqui o contra-ataque, né. Então é torcer para o time não entregar essa sopa. É agora, cara. É agora ou nunca. Domina o Pit. Já crava essa aí na ponta esquerda. O nosso lateral vai chegando. O Felipe Jonathan ficou lá atrás, né. Bola com o Pit. Vai para cima, Pit. Conseguiu ganhar. Fintou mais um. Que isso? Pit. Pit. Golação. Pit. Go. Gol. Do Santos. Gol. Do Santos. É dele. Pit. 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 Bu. Encarou o primeiro. Passou. Chegou o segundo. Ficou. E a perna direita. Bota essa na rede. O Santos empata. Decisão nas quartas de final da Libertadores. Pitbull, camisa 9-9 E temos mais uma possibilidade Bola na área, vai pintar o gol E espalma o Borgonho E ele quase mete o rebote para o Pitbull Reta final da partida Olha o Vélez tentando, o Santos respirando Ficando com essa posse de bola um pouco mais Mas aí o jumento do nosso zagueiro Ele só não é mais jumento que o goleiro do Vélez Que nos dá esse lateral E vamos lá então rapaziada Pode ser agora Felipe Jonathan, Pit, agasalha, toca de letra Vem de pass... Estava impedido Presta atenção, velho Presta atenção, cara Mais uma do peixe, é agora É agora O Vélez está literalmente todo no ataque assim como o Santos Os dois times abdicaram de se defender O porém é quando pega uma bola Vai ser um deus no Zacuda E olha o que eu estou falando Aí já tem corta-luz Tem o peixe chegando Pitbull disparou, pediu ela no alto Vai subindo o David E o Vélez consegue armar o contra-ataque Meu pai sagrado é o último lance da partida A bola na área Perdeu Manda pra longe Vai acabar a decisão Vamos indo pra disputa de pênaltis Ergue o braço O juizão Lucas Prato e Pitbull Marcaram 1x1 no primeiro jogo 1x1 no segundo Nossa primeira decisão de pênaltis na Libertadores Tivemos uma na carreira que foi na Copa do Brasil Pitbull está ali como terceiro batedor Começamos com o David e o Marcos Leonardo Concentração, molecada É o Lobato, camisa 9 Ele pro Vélez Nosso goleiro, velho Ai, eu não tenho muita confiança não Mas vamos lá Vamos acreditar no Gabriel Vasconcelos Ele defendeu Lobato perde a primeira Vamos lá, cara É contigo, David Bate essa na rede Ele e o Borgogno Bateu Nossa Até se o goleiro estivesse naquele canto Pegava nunca Excelente cobrança Aí vem o Raspentino Ele e o Gabriel Vasconcelos Pulou no mesmo canto Dessa vez o cara do Vélez bateu no oposto Vamos lá Artilheiro Marcos Leonardo Não vive uma grande temporada E ele perde o pênalti Perdeu, rapaziada O Vélez empata Aí Lucas Prato Fez o gol no tempo normal Perdeu o pênalti Que defesa do Gabriel Vasconcelos Aí temos o cara, hein Peter Garra O Pitbull na bola Normalmente é cavadinho ao chute rasteiro O que ele vai fazer? Preparou o Pitbull Foi pra bola Na canhota Pra fora Perdemos, mano Perdemos, mano Ai, Pitbull Ricardo Alvarez Dependeu o Gabriel de novo Ah, cara Eu duvidava desse maluco Ele já pegou três pênaltis E o Pitbull novamente na disputa de pênaltis Ih, meu camisa 30 Pitbull novamente amarelando na disputa de pênaltis, véi Nosso chute não tá indo com tanta confiança A gente tá batendo muito forte Vai lá Perde Se perder a gente tá nas semifinais Se perder estamos nas semifinais Incrível ídolo Gabriel Vasconcelos Pegou quatro Quatro pênaltis Absurdo esse camisa 1 Fomos eleito aí o craque do jogo com nota 8,5 Mas é um chama, acorda, fica esperto pras próximas, Pitbull Segunda disputa de pênaltis que a gente perde Mas o time avança Pelo menos tá bom assim O Zamora se classificou O Corinthians eliminou o Galo 6x2 E o Godoy Cruz tirou o Boca Juniors, hein Caraca, mano Semifinal aí vai pegar fogo E essa parada vai ser no próximo episódio Assim como a Série A tá pegando fogo, né Empatados aí com o Botafogo na liderança Fluminense, Corinthians e Galo chegando Tem muita coisa maneira pra acontecer Até lá na degola, né Grêmio, Tombense, Londrina e Guarani Tão caindo nesse momento Tamo junto Deixa o like se assistiu até aqui E comente Pitbull enraivado Pra eu saber se você assistiu até o fim mesmo Valeu e até a próxima Má